História da Internet Fonte de referências O ataque inimigo nunca aconteceu, mas o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não sabia era que dava início ao maior fenômeno do século XX, o único meio de comunicação que em apenas quatro anos conseguiria atingir cerca de 50 milhões de pessoas. A Arpaneti foi de extrema importância, foi o início de todo o ciclo da internet, permitindo infinitas possibilidades de projetos em conjunto sem a inconveniência da distância física. A divisão do sistema Arpaneti entre a nova Arpaneti e a Amuneti permitiu que a internet fosse se popularizando ainda mais, assim ganhando cada vez mais adeptos. A Arpaneti dedicava-se excepcionalmente a pesquisas e desenvolvimento, desenvolvidas por professores e estudantes universitários. A Amuneti dedicava-se exclusivamente a aplicações militares. Esse termo aspas internet aspas surgiu em 1982, na mesma época que ocorreu a divisão dos sistemas. Com o esforço contínuo de todos os envolvidos no aperfeiçoamento da internet, a mesma foi se expandindo, agora com muito mais liberdade para crescer. O projeto aspas World Wide Web aspas foi de extrema importância para a história da internet, pois facilitou o acesso das pessoas a esse meio extraordinário de comunicação, com uma linguagem mais fácil de lidar. Em 6 de agosto de 1991, Tim Bernerslin postou um resumo sobre todas as suas ideias e projetos em um grupo de notícias. Esta data marca a estreia oficial da web como um serviço publicado na internet. Todo o conteúdo que o usuário final pode acessar na rede pode se chamar de web, que já passou por transformações evolutivas, ganhando bastante popularidade. Para os usuários mais leigos, o navegador é um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, porém quando se trata de usuários mais experientes cada um tem o seu preferido. São exemplos de navegadores, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera e Google Chrome. O protocolo de internet carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de perligações da World Wide Web, que seria uma rede de alcance mundial, e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. Inicialmente a internet só era conhecida e utilizada por professores, estudantes e funcionários de universidades e instituições de pesquisas. Em adição, instituições governamentais e privadas também obtiveram acesso devido a colaborações acadêmicas e atividades não comerciais, proporcionando a todos o livre acesso à nova era da internet. Desde então, a internet cresceu em proporções gigantescas. A quantidade de informações que está disponível no universo online é muito mais do que você poderia assimilar durante uma vida inteira. A chance de ser perdida em meio a tanta informação é muito grande. Por esta razão é muito importante a forma como tais informações estão dispostas.